Antes de seguir em frente, tem mais um detalhezinho que eu esqueci de falar no vídeo anterior sobre a dedução, que é porque aquele F de T que aparece aqui, a gente tinha chegado à conclusão que o Rho de E, digo assim, Rho do estado tinha que ser algum F de T de energia do estado. Eu tinha argumentado que esse F de T só ia depender da temperatura do ambiente, mas uma pergunta relevante é por que ele não depende de outros detalhes do meu ambiente? E a gente já tinha chegado à conclusão, a partir daquele argumento usando o Trâmide e o Ville, que ele não vai depender dos detalhes do sistema só da energia, porque exatamente a cara da distribuição variante, da distribuição estacionária do meu sistema, vai ser uma região com energia constante, se ele estiver no caso que ele está isolado. O argumento de por que esse cara vai depender só da temperatura é o seguinte, e é bem parecido com aquele argumento de você tirar o sistema de dentro do ambiente, o sistema tem que continuar equilibrado. Suponha que eu tenho aqui um ambiente 1, que está a temperatura T, e eu tenho o meu sistema. E eu tenho aqui um outro ambiente, dois diferentes do primeiro, que está também a temperatura T. porque se eu tirar o meu sistema de aqui no ambiente 1 e colocar ele para interagir com o ambiente 2, e o sistema onde vem o equilíbrio térmico com o ambiente 1, ele vai ter que estar em equilíbrio térmico com o ambiente 2. Isso daqui é basicamente a lei zero da termodinâmica. Ou seja, por que isso tem que acontecer? Porque imagina que isso não aconteça. Se eu tenho um sistema ambiente que não está em equilíbrio, eles vão estar trocando energia basicamente, que é basicamente a coisa que você consegue trocar quando você está fixando a temperatura. Se eu conseguisse trocar energia entre o 2 e o meu sistema, eu poderia jogar o meu sistema de volta e ele não iria estar mais no mesmo estado que ele estava antes, então ele não estaria mais em equilíbrio com o ambiente 1. Então você iria estar fazendo todas essas operações, você iria estar trocando energia entre o ambiente 1 e o ambiente 2, o que não deveria estar acontecendo porque eles estão na mesma temperatura. Ou seja, você não deveria ter nenhum processo que conseguisse trocar energia entre o ambiente 1 e o ambiente 2. Porque se eu colocasse os dois em contato, como eles estão na mesma temperatura, eles não têm equilíbrio térmico. Então, tem a ver com o que significa a temperatura em termodinâmica e o que significa você ter um equilíbrio térmico, que é normalmente resumido na Lei Zero da Termodinâmica. Se você tem dois sistemas, A e B, que tem equilíbrio térmico, e o B tem equilíbrio térmico, o C, então o A e o C, então eu tenho equilíbrio térmico. Então essa é a razão pela qual só pode depender da temperatura. Se houvesse algum outro detalhe que pudesse depender, eu poderia construir um outro ambiente, também a temperatura T e trocar energia com o ambiente 1. Bom, com isso fora do caminho, vamos dar uma olhada agora no nosso primeiro exemplo. Eu vou olhar como que ficaria a estatística de uma partícula em uma caixa. Aqui, uma partícula em uma caixa. Então eu tenho lá algum volume V, uma partícula se movendo em um determinado momento. E eu vou precisar, então, agora ter a minha energia da partícula, que é Hamiltoniana. Assim, isso aqui tudo está interagindo com algum ambiente que está a temperatura T. Então você vai, basicamente, nessa caixa, essa caixa está trocando energia através de colisões com a borda da caixa contra um ambiente que tem temperatura T. Então a ideia é que a minha Hamiltoniana vai ser o seguinte, vou ter Px² sobre 2, ou seja, a parte da energia cinética que vem da direção x, a parte que vem da direção y e a parte que vem da direção z. E eu vou ter agora a minha distribuição estacionária. Estacionário S vai ser exponencial de menos aquele parâmetro beta vezes Hamiltoniana no estado S dividido por uma constante de normalização que eu vou, a partir daqui, começar a usar z. Esse z, esse z, esse constante de normalização vai se tornar bastante importante para a gente, daqui alguns exemplos já. Então o meu estado aqui, vamos ver quem aqui a gente tem. A gente tem três coordenadas de posição, x, y e z. Eu vou ter também junto lá no meu espaço de fase as coordenadas conjugadas. Eu tenho o momento na direção x, que é o conjugado do x, eu tenho o momento na direção y, que é o conjugado do y, e o momento na direção z, que é o conjugado do z. Então o que eu tenho é o seguinte, o restacionário de x, y, z, px, py, pz, vai ser igual ao seguinte, exponencial de menos beta da energia, a energia só depende dos px, px, y, pz. Então eu vou ter menos beta sobre 2m, px ao quadrado, mais p, y ao quadrado, mais p, z ao quadrado. E o x, y, z, eles vão entrar no suporte da minha distribuição, que as coordenadas x, y, z tem que ser tais que eu estou dentro da caixa. Então aqui, você vai ter isso daqui, com x, y, z dentro da caixa. Então essa daqui vai ser a minha distribuição de equilíbrio da minha partícula dentro da caixa, vezes a constante de normalização z. Então vamos ver quem seria esse z, por exemplo, porque ele vai ser bastante importante para a gente. Então, primeira coisa, quem é esse z? Eu preciso que a integral da minha distribuição contínua, em toda a região onde ela está definida, seja 1. Então, eu preciso que 1 seja igual à integral na caixa, que aqui vai ter a integral das coordenadas de posição, dx, dy, dz. Estou aqui resumindo todos eles para o dx vetor. E aí eu vou ter que integrar sobre os momentos. Aqui, a priori, o momento pode ser tão grande quanto eu queira. Então, eu vou ter aqui integrando de menos infinito a mais infinito, dpx, menos infinito a mais infinito, dpy, menos infinito a mais infinito, dpz. E aqui eu tenho a minha distribuição. Eu vou ter exponencial de menos beta sobre 2m, dx² mais py² mais z² sobre zy. E você vê que a minha distribuição é basicamente uma gaussiana, nos momentos e uniforme na posição. Então, basicamente, essas duas integrais vão separar, que a integral dos momentos separa da integral das posições. A integral das posições eu vou estar integrando dx, dy, dz na caixa, o resultado vai ser o volume, que é v. Então, aqui a gente vai ter v vezes essa integral aqui. Esse z eu vou passar para fora da integral, então, eu deixo aqui v sobre z. E aqui você vê que eu posso também quebrar essa integral em partes. Eu tenho aqui integral de menos infinito a mais infinito, dpx, e menos beta, extensão quadrada sobre 2m. E aí eu vou ter aqui idem, dpy, idem, dpz. E o ponto todo é que essas três integrais são idênticas. Só estou trocando o nome da minha variável. Então, isso aqui no fundo vai ser v sobre z vezes integral de menos infinito a mais infinito, dp, expensão de menos beta, p ao quadrado sobre 2m. E aqui eu vou usar aquela integral de oceano que eu já falei para vocês guardarem lá no seu coraçãozinho. A integral de menos infinito a mais infinito, dx, e menos ax ao quadrado, vai ser a raiz quadrada de π sobre a. Essa integral vai aparecer direto quando a gente estiver fazendo mecânica estatística de um sistema clássico. sempre que aparecer, na verdade, um termo quadrático, uma condição Hamiltoniana, a contribuição, a distribuição vai ser um termo gaussiano, e aí você vai ter que integrar uma gaussiana. Então, isso aqui vai aparecer direto. Isso aqui vai aparecer três vezes e tem a curva ali. Então, a gente vai ter aqui v sobre z vezes, basicamente, 2m pi sobre beta elevado a 3 menos. Isso aqui tem que ser igual a 1. Então, reorganizando as coisas, sai que z tem que ser igual a v vezes 2m pi sobre beta elevado a 3 menos. Eu vou seguir em frente agora e fazer um outro exemplo. Esse daqui é um pouquinho mais interessante. E que também vai mostrar bastante o poder, tanto da mecânica estatística, quanto das coisas que a gente viu até agora sobre distribuições. Eu vou olhar a situação, esse é um segundo exemplo, de N partículas não interagentes numa caixa. também conhecida como o gás ideal. Esse aqui é, essencialmente, aquele modelo microscópico de gás ideal que eu falei lá na primeira aula. O que a gente vai ter agora é o seguinte. Vamos olhar primeiro qual é a distribuição que o princípio canônico me dá. Vou ter uma energia que é basicamente estimatória de i indo de 1 até n de pi x ao quadrado mais pi y ao quadrado mais pi z ao quadrado sobre 2m. Ou seja, as contribuições de momento de direção x, y e z para a partícula i. Eu tenho a mesma massa para todo mundo, todas as partículas são iguais. Então, a minha distribuição no espaço de fase vai ser a seguinte. Rho de todas as posições e de todos os momentos vai ser basicamente exponencial de menos beta sobre 2m, somatória de i indo de 1 até n px ao quadrado mais p e y ao quadrado mais p e z ao quadrado vezes uma nova constante de normalização agora com a posição de todas as partículas dentro da caixa. Esse aqui vai ser o suporte de meta distribuição. Limitado nos momentos e as posições têm que estar dentro da caixa. Agora, o que é interessante aqui é que isso daqui eu posso quebrar essa distribuição de um produto para cada partícula, na verdade. Você vai ter... Esse rodo de x, p é basicamente o produto de i indo de 1 até n Eu vou ter uma partícula de x, y, xi, y, z, i, p i, x, p i, z, z, z. Onde esse erro de uma partícula é exatamente o cara que eu tinha chegado aqui. Quando eu estava estudando exatamente uma partícula na caixa. Porque daí é que essas partículas vão ser, segundo essa distribuição que eu cheguei aqui, elas vão ser independentes. E cada uma delas está se comportando como se as outras não tivessem. Claro, é de se esperar, as partículas são não interagentes. Elas basicamente não reconhecem que as outras partículas estão ali. Então, essa é a primeira coisa, ou seja, eu tenho n partículas que são independentes aqui. E não só isso, você vê que a parte da, isso aqui é essencialmente, são e de menos beta sobre 2m, px ao quadrado mais py ao quadrado mais piz ao quadrado. Deixar aqui esse cargo de n partículas. Que você tem o de blocar de uma partícula. E é preciso que o x esteja na caixa. Então, você vê que a parte das posições também é independente da parte dos momentos. E cada um dos momentos é independente. Então, isso aqui também eu posso quebrar ainda mais, como sendo um rho posicional de x, y, z vezes um rho x de p e x vezes um rho y de p e y e um rho z de p e z. Um desses caras aqui, na verdade, eles são todos a mesma função. Então, deixa eu deixar até aqui o mesmo nome. Isso aqui é basicamente rho de x, rho de p o exponencial de menos beta p ao quadrado sobre 2m vezes uma constante de normalização. ou seja, todos os momentos são basicamente normais com exatamente a mesma distribuição e todos os vetores x, y, z de posição são variáveis normais dentro do volume da caixa. Então, você tem essa simplificação. Com isso tudo aqui em mente, eu vou querer calcular qual é a energia média de a partir. E vou poder fazer isso daqui praticamente sem fazer integrais múltiplas. Só vou precisar fazer uma única integral. Então, eu vou estar interessado na média da energia. E aqui eu vou usar aquelas propriedades de valor esperado que a gente já tinha visto. Isso aqui vai ser somatória i igual a 1 até n p e x ao quadrado mais p e y ao quadrado mais p e z ao quadrado sobre 2m. Isso aqui vai ser basicamente 1 sobre 2m somatória de i indo de 1 até n valor esperado de p e x ao quadrado mais p e y ao quadrado mais p e z ao quadrado. E agora também, como todos os momentos têm exatamente a mesma distribuição, o valor esperado de p e x ao quadrado é igual ao valor esperado de p e y ao quadrado. Então, basicamente, tem uma simetria aqui. p e z ao quadrado que é só o valor esperado de p ao quadrado. Isso aqui vale para todos os i's. Então, aqui basicamente, você está somando 3n vezes a mesma coisa. Então, você tem que o valor esperado da energia vai ser 3n sobre 2m vezes o valor esperado de p ao quadrado. Então, você vê que eu não preciso de toda a minha distribuição para encontrar o valor médio da energia. que eu só preciso da distribuição de um dos momentos. Então, na verdade, eu posso olhar a marginal de qualquer um dos momentos. E como é tudo um produto, ou seja, essas partes que você está tirando do produto já são marginais. Aquela coisa que a gente viu sobre variáveis independentes. Então, por exemplo, aqui, essa daqui já é a distribuição marginal só das variáveis x, y, z, px, p, y, p, z da partícula i. Isso daqui é só a marginal das posições x, y, z da partícula i. E cada um desses daqui já é a marginal do momento correspondente. Então, na verdade, só preciso calcular a média de p ao quadrado nessa distribuição. Lembrando que eu tenho aqui que a densidade de probabilidade do momento vai ser igual a uma constante de normalização vezes o exponencial de menos beta p ao quadrado sobre 2n. E o ponto é que isso daqui é uma normal com média zero. Então, na verdade, eu não preciso nem calcular essa integral. A média de p ao quadrado vai ser igual a média de p ao quadrado menos o quadrado da média, porque o quadrado da média é zero. Então, isso aqui é só a variância da minha distribuição. Olhando aqui, eu tenho que a minha variância vai ser, lembrando que é sempre e menos x ao quadrado sobre 2, sigma ao quadrado menos x é a variável. Vendo quem seria o sigma ao quadrado? Aqui, eu tenho que o sigma ao quadrado é m sobre beta. Então, a média da energia vai ser igual a 3n sobre 2 beta. E agora, isso vai me permitir tirar quem é o beta, porque essa média da energia é uma coisa que eu estou querendo imaginar que seria a energia interna. pelo menos em termodinâmica eu visualizo a energia interna como sendo exatamente isso, toda a energia que eu tenho dentro do meu sistema. Então, se a termodinâmica estiver certa e a mecânica estatística estiver certa, ou seja, eu tenho que ser capaz de conectar essas duas expressões e para um gás ideal, exatamente como eu escrevi para vocês, isso daqui seria 3 meios do número de moles vezes a constante dos gases, vezes a temperatura. Agora, lembrando que a constante dos gases é basicamente o número de alvo grado vezes a constante de Boltzmann e o número de partículas vai ser o número de moles vezes o número de alvo grado. Então, eu posso reescrever esse 3 meios nRT como sendo 3 meios de nzão vezes kBT. e agora, comparando essas duas expressões, a gente chega que o beta que aparece lá na distribuição do princípio canônico é igual a 1 sobre kBT. Ou seja, foi o que eu falei, a gente vai precisar fazer uma conexão com a termodinâmica para terminar a dedução do princípio canônico porque eu realmente perdi o saber de algum experimento o que é o beta. Então, agora, finalmente, a gente tem que, pelo menos no caso do gás ideal, e na verdade, isso vai ser geral, a probabilidade de algum estado vai ser uma constante de normalização 1 sobre z vezes o potencial de menos beta vezes a energia do sistema onde, agora, vou escrever beta igual a sobre kBT. Mas eu vou sempre escrever agora beta daqui para frente que vai ser mais limpo para escrever sobre kBT toda vez. Bom, para essa aula é só. A próxima aula vai ser a prova, então, não vou ter vídeo, vou deixar mais tempo para vocês fazerem a prova, então vocês não têm nada para assistir. E aí, a gente volta na segunda-feira.